A região de Catanduva recebeu hoje a notícia de que muitas festas e atrações vão movimentar a economia e o lazer está garantido. Profissionais da imprensa e autoridades estiveram presentes no tão esperado lançamento da Agenda de Eventos 2023 de Catanduva. Durante o ano inteiro vão ter atrações garantidas para todos os gostos e idades. A população pode ter eventos gratuitos para estar se divertindo com a família, sendo que qualquer pessoa pode estar presente como um canta-encanta, uma festa do porco, fomentando o quilômetro 7. Então todos os eventos para a nossa cidade é de suma importância. Um dos grandes destaques é o tradicional rodeio de Catanduva. Está tudo quase preparado, agora vamos para os finalmentes que é a contratação das estruturas, mas o público de Catanduva e região pode esperar uma estrutura maravilhosa, muito conforto, rodeio de primeira e artistas, claro, para poder agradar a todos. Além de movimentar a cidade, a programação vai aquecer a economia de toda a região. Nós vamos cada vez mais movimentando o comércio de Catanduva, movimentando todos os setores da nossa atividade, seja na indústria, seja no comércio, seja no setor de eventos, para que nós possamos então envolver toda a comunidade e também toda a região, atraindo para que Catanduva possa ser, continuar sendo o polo comercial de vendas que é. E o Catanduva tem o que comemorar, viu? É que essa lista de eventos de 2023, além de movimentar a economia da cidade, também tem como principal objetivo levar cultura e lazer de qualidade para todo mundo e de forma acessível. Nós vamos comemorar as grandes datas da nossa história e da nossa cidade. Isso significa vida, significa celebrar a vida, significa atualizar as grandes marcas do povo Catanduva, que serão as datas distribuídas ao longo desse ano. Obrigado. 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 Obrigado.